E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha aí, hein? A notícia da vez agora é... Onde Charles Bradley cancela show em Rock in Rio 2017, diz ter câncer no fígado e tudo se complica. O cantor já havia se recuperado de câncer no estômago, mas a doença voltou. Segundo o comunicado, ele também faria uma apresentação em São Paulo. O cantor de Soul, Charles Bradley, de 68 anos, anunciou nesta quarta-feira o cancelamento de todos os shows de sua turnê até o final deste ano, incluindo a participação no Rock in Rio 2017, marcada para o dia 16 de setembro, e a apresentação faria em São Paulo na véspera. Abre aspas. Como vocês devem saber, Charles foi diagnosticado com câncer no estômago no outono passado, e depois de ser submetido a tratamento e se recuperar, ele voltou à estrada na última primavera. Ele começou a se sentir mal durante as datas recentes da turnê, e descobriu que o câncer se espalhou para o fígado, embora não tenha retornado ao estômago. Fecha aspas. Informa a nota divulgada no Facebook do artista. Ele deve agora se dedicar ao tratamento da doença. O comunicado lista 37 shows que agora estarão cancelados. Em entrevista ao site G1 em agosto, Bradley comemorou o sucesso do tratamento para o câncer no estômago. Abre aspas. Ficando cada vez mais forte. Fecha aspas. Afirmou ele, que ainda assim disse. Abre aspas. Nos shows que fiz após o tratamento, deixei as pessoas bem felizes. Sinto que tenho uma segunda chance na vida. Fecha aspas. Completou ele. Muito convicto de sua vitória. Bradley. Nascido em Miami. Charles se mudou para o bairro do Brooklyn, em Nova York, ainda criança. Lá ia aos shows de James Brown. Mais tarde, fez shows do clube nova-iorquino, como Sózia Brown. que também chegou a morar na rua por um tempo. Olha aí, galerinha. Mais uma notícia importante para vocês. De um grande cantor famoso, que para tudo em sua vida, após descobrir uma doença, que está lhe matando. Olha aí, galerinha. Deixe sua palavra de força para esse grande cantor. Eu sou o Washington Lisboa. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreve agora mesmo em nosso canal. E aproveite e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola na web. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.